Item 11, processo 48.500, 42, 43, 2016, 88. Pedidos de impugnação interpostos pelas empresas AES Sul, distribuidor gaúcho de energia SA, Eletropaulo, Metropolitano e Eletricidade de São Paulo SA, em faixa de decisões emitidas pela CCE, referente ao processamento do mecanismo de compensação de sobras de déficit de julho e agosto de 2016. Diretor relator, doutor Reif Barros. Da mesma forma, trata-se de um pedido de reconsideração. Durante julho de 2016, a CCE recebeu pedidos da AES Sul e AES Eletropaulo de redução de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado para julho e agosto de 2016, em decorrência de sobras de energias ocasionadas pela migração de consumidores especiais para o ambiente de contratação livre. Segundo as interessadas, as cargas desses consumidores deveriam ser consideradas no cálculo das sobras de energia provenientes do CCAR, cujo resultado teria efeito no mecanismo de compensação de sobras de déficit, o MCSD. Em resposta, a CCE não acolheu aos pedidos apresentados em razão do previsto nas normas aplicáveis. Salientou a CCE que não é de sua competência avaliar a legalidade da resolução normativa da ANEL, a 726, emitida e publicada pela ANEL, que prevê que a redução dos montantes de energia do CCAR em razão da migração de consumidores especiais só se aplica aos contratos decorrentes dos eleições de empreendimentos existentes, realizada após a publicação da referida resolução. Destaca-se que, além da questão do mérito, que envolve a possibilidade ou não de redução do CCAR, verifica-se que, no âmbito da CCE, houve discussão a respeito da tempestividade da apresentação de documentação comprometória da migração dos consumidores especiais para fins de consideração no mês de agosto de 2016, que ocorreu em 2 de agosto de 2016, um dia após o prazo regularmentar segundo a CCE. Em 1 de agosto de 2016, a 5 de agosto de 2016 e 11 de agosto de 2016, a SSU e a S-Eletropaula apresentaram o pedido de impugnação contra as decisões da CCE referentes, respectivamente, ao cálculo do MCSD de julho de 2016 e ao cálculo do MCSD de agosto de 2016 e também em consideração da documentação apresentada em 2 de agosto de 2016 para o cálculo do MCSD referente a agosto. Em reuniões do Conselho de Administração da CCE, realizada em 9 de agosto de 15 de agosto de 2016, a CCE manteve as decisões impugnadas, decidindo pelo encaminhamento dos pedidos de impugnação na Anel, nos termos da Resolução 545, o que ocorreu em 22 de agosto de 2016, por meio da carta CCE 2082, barra do MCSD. Os pedidos de impugnação foram recepcionados na Anel, sendo instaurado o presente processo administrativo, o qual foi distribuído mediante sorteio realizado em 29 de agosto de 2016. Em 29 de setembro, as distribuidoras foram recebidas pela minha assessoria e em reunião no qual foi tratado o assunto, é o relatório. Procuradoria. Então, tratam-se de pedidos de impugnação interposto contra a decisão da CCE referente ao processo, processamento do mecanismo de compensação de sobras e déficits de julho e agosto de 2016. Preliminarmente, a Procuradoria ressalta que, ao examinar o pedido de impugnação, a Anel não funciona como uma instância recursal ordinária, ou seja, não compete à agência avaliar o mérito da decisão, sob pena, inclusive, de usurpar a competência da Câmara. Por outro lado, é prerrogativa da agência verificar se a decisão impugnada respeitou as normas setoriais, inclusive por tal motivo é que a Resolução Normativa 545 exige que a parte indique, no pedido de impugnação, os dispositivos normativos tiros por violados. E, no caso em questão, não se verificou qualquer violação normativa por parte da CCE. Ao contrário, as decisões impugnadas observaram o dispulso no parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 726 de 2016, que, em relação à migração de consumidores especiais, ressalva os CCARs decorrentes de leilões de empreendimentos existentes realizados após a publicação da norma. Portanto, a Procuradoria opina pelo indeferimento dos pedidos de impugnação. Os pedidos de impugnação contra a decisão da CCE consistem na possibilidade de se considerar a migração de consumidores especiais para o ambiente de contratação livre, no cálculo das sobras contratuais dessas distribuidoras em CCAR e denas existentes, a ser utilizado pelo MCSD de julho e agosto de 2016. E também, especificamente, para o cálculo das sobras para o MCSD de agosto, a possibilidade de considerar documentos apresentados pelo agente em 2 de agosto de 2016, um dia após o prazo regulamentar. Sobre o primeiro item, o argumento central defendido pelos agentes está no teor da Resolução 726, que alterou as regras de comercialização aplicáveis ao MCSD, a referida norma tem, a rigor, somente um artigo, o qual se transcreve para facilitar o entendimento. É o artigo primeiro, que diz alterar as regras de comercialização aplicáveis ao MCSD e o respectivo procedimento de comercialização para permitir a redução de montante de energia contratados mediante contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, em razão da migração de consumidores especiais para o ambiente de contratação livre. E no seu parágrafo primeiro, estabelece, o disposto no capítulo se aplica ao CCR, decorrente de leilões de empreendimentos existentes realizados após a publicação desta resolução. Está em decreto. A CCR deverá encaminhar, NEL, até 60 dias, a revisão das regras de procedimento de comercialização de energia. Isso aí é o parágrafo segundo. Segundo as impugnantes, a resolução 726, de 2016, não trouxe nova interpretação para as normas já existentes, as quais não diferenciam até aquele momento migrações de consumidores especiais e de consumidores livres para fim de cálculo de sobras contratuais. Assim, segundo as impugnantes, uma sobra contratual decorrente de migração de um consumidor especial para o ACL deveria ser considerada da mesma forma que uma sobra contratual decorrente de migração semelhante para um consumidor livre. Ocorre que na resolução 726 é clara, ao dar o tratamento específico à migração de consumidores especiais, que só poderia ser considerado, em CCR, decorrente de leilões realizados após a publicação da resolução, ou seja, leilões realizados após 27 de junho de 2016. Assim, inexistindo dúvidas quanto à clareza da norma e do seu cumprimento pela CCR, não cabe a discussão sobre a adequação ou mesmo a legalidade da resolução 726 no âmbito de um pedido de impugnação, tendo em vista que, conforme estabelecido no artigo 29 da resolução 545-2013, o pedido de impugnação somente se presta para contestar decisões da CCR contrárias às disposições normativas vigentes. Outros, sim, questionamentos análogos sobre a legalidade da resolução 726 foram tratados no âmbito do processo 48.500.0819-2011-23, no qual a ASSU e a Eletropaulo apresentaram pedidos de reconsideração em face da publicação da referida norma e, posteriormente, a grave contra a decisão do diretor-geral que havia não reconhecido dos pedidos de reconsideração. No julgamento do agravo ocorrido em 25 de outubro de 2016, esta diretoria negou os pleitos das interessadas, tendo sido afirmado que o diretor-geral, em seu voto, que, sem prejuízo de eventuais propostas de aprimoramento ou alteração da resolução 726, não cabe reabrir em um pedido de consideração a discussão enfrentada ao longo do processo de análise que resultou na publicação da referida norma e, dentro do entendimento, vale agora para o pedido de impugnação e qualquer outro ato em que a norma esteja sendo aplicada. Somente para ilustrar o mérito da questão, informo que, no mesmo processo, esse assunto fora expressamente e exaustivamente tratado no voto proferido pelo diretor-gerador, na ocasião, do resultado parcial da audiência pública, a de 085-2013, que resultou na aprovação da resolução 726-2016, em 21 de junho de 2016. Naquela oportunidade, o diretor-gerador destacou que a proposta submetida à AP considerava um tratamento indistinto entre consumidores livres e especiais, conforme a proposta apresentada pela SRM e chancelada pela Procuradoria Federal junto à ANEL. Contudo, foi explicado que houver uma alteração no entendimento da diretoria, após a realização da AP e de reuniões com os agentes e associações de setor, no sentido de que consumidores potencialmente livres eram aqueles que, mesmo preenchendo os requisitos de carga e intenção previstos nos artigos 15º e 16º da Lei nº 9.074,95, não optaram por migrar para o SEL para adquirir energia elétrica de fonte incentivada ou de qualquer agente de geração. A expressão, portanto, não incluiria os denominados consumidores especiais, que caracterizariam categorias diversas. Assim, em que, pese o entendimento inicial da SRM e da Procuradoria, que expressaram concordância com a proposta original da submetida à AP, prevaleceu na resolução 726, o entendimento final da diretoria, que entendeu melhor evitar a aplicação dessa interpretação para contratos já afirmados, decidindo que a norma fosse aplicada somente ao CCR e decorrente de leilões de energia existentes, realizada após a sua publicação. Acrescente que, conforme manifestou a CCR, os consumidores especiais não eram considerados nas declarações de sobras recebidas pela Câmara, mesmo antes do início da vigência da avança de 2.6, ou seja, na prática, os consumidores livres e especiais não eram tratados da mesma categoria para fim de declaração de sobras contratuais para o MCSD. Quanto à impugnação ocorrida contra a decisão que considerou intempestível, a apresentação de documentos comprobatórios das sobras contratuais para fim de cálculo do MCSD, de agosto, fica evidenciado no processo da CCR que não houve observância nos prazos para cumprimento das obrigações por parte das impugnantes. Ademais, não foram apresentados no pedido de impugnação fatos novos que alterem a análise realizada pela CCR. As interessadas admitem a falha no processo do envio da data limite, que era de 1º de agosto de 2016, encaminhando a documentação um dia após o prazo. Os argumentos apresentados e o apelo pelo princípio da boa-fé e da verdade material não são suficientes para fundamentar a inobservância do critério da tempestividade estabelecido nas normas vigentes. Dentro do exposto que consta o processo 48.500.004243-2016-88, voto por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de impugnação interposto pelas empresas AS Sul, distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Eletropólo Metropolitana de Energia de Eletricidade de São Paulo, AS Eletropólo, em face de decisões emitidas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCR, nas reuniões citadas, referente ao processamento do mecanismo de compensação de sobras e déficit MCSD de julho e agosto de 2016. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de impugnação interposto pelas empresas AS Sul, distribuidora Gaúcha de Energia S.A. e Eletropólo Metropolitana de Eletricidade de São Paulo, S.A., em face da decisão emitida pela CCE, referente ao processamento do mecanismo de compensação de sobras e déficit MCSD, de julho e agosto de 2016. Próximo item.